Você já ouviu falar de mini-contratos? Sim, não, sim, mas não ficou claro? Bom, vem comigo porque vamos entender o que eles são, para que servem e como funcionam. Vamos lá! Para começar do início, precisamos ter clareza sobre o que são contratos futuros. Os contratos futuros, como o nome sugere, são acordos de compra e venda de um determinado produto físico ou financeiro a um determinado preço e, é claro, com vencimento em uma data futura. Existem contratos futuros de ouro, dólar, soja, índices de ações e assim por diante. Agora, partindo para os mini-contratos, eles são nada mais nada menos do que frações de 20% de contratos futuros. Assim como os contratos futuros, os mini-contratos são negociados em Bolsa. A diferença entre eles está no volume financeiro envolvido e na quantidade. Os contratos futuros de dólar e índice são negociados de 5 em 5. Já para os mini-contratos, é possível operar a partir de 1, o que os torna muito mais acessíveis ao investidor. Os mini-contratos podem ser utilizados com 3 objetivos principais. Proteção, especulação ou arbitragem. Quem opera mini-contratos em busca de proteção não está preocupado em lucrar, mas sim evitar perdas. Vamos supor que um produtor de milho esporte a sua produção e receba em dólar. Assim, o lucro dele depende de quanto vale o dólar no dia da venda das suas sacas de milho. Para evitar o risco de baixa do dólar, o produtor pode vender mini-contratos de dólar com a cotação que ele espera que esteja no dia da venda da sua produção. Assim, se na data o dólar estiver em baixa, ele executa os mini-contratos para proteger sua margem de lucro. Outro uso dos mini-contratos é para fins especulativos, ou seja, obter lucro com a possível variação dos preços caso ela se concretize. Funciona assim, se você acredita que determinado produto ou ativo terá um movimento de alta ou de baixa, é possível comprar ou vender mini-contratos que repliquem o movimento esperado. Por ser um tipo de negociação com base em expectativas, é um investimento arriscado. Por fim, outro uso dos mini-contratos é para arbitragem. Aqui, o investidor trabalha com a negociação de produtos e ativos que são vendidos em diferentes mercados a diferentes preços. A oportunidade está justamente em conseguir encontrar essas brechas de precificação, e assim, comprar mais barato em um e vender por um preço maior em outro e vice-versa. Entretanto, essa operação é extremamente rara para investidores que não possuam robôs ou algoritmos trabalhando a seu favor, visto que se há distorção de precificação entre os mercados, ela é corrigida em segundos pelo próprio mercado. Logo, não é fácil identificar. Os mini-contratos são instrumentos financeiros de alta liquidez. Isso quer dizer que eles são muito negociados e que o investidor consegue facilmente zerar sua posição e ter o dinheiro em conta. Entretanto, não é um investimento para iniciantes. Trata-se de uma operação voltada para perfis arrojados, ou seja, quando a expectativa de ganho é alta e o risco também. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial para receber alertas sobre outros conteúdos como este. Legenda Adriana Zanotto